As meninas selecionadas são do time da Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Já foram campeãs goianas, disputaram quatro campeonatos brasileiros. Algumas atletas já estão no time há 14 anos, com resultados incríveis. É uma equipe que já vem com uma certa vantagem, que tem uma estrutura montada, que está sendo formatada para vencer e com certeza vai dar um pouco de trabalho sim. Com mais de 100 agências em todo o estado, a cooperativa de crédito Cicobi entra como patrocinador master da equipe. A gente acredita nesse crescimento, nessa popularização e até no empoderamento da mulher, que vem também para essa área tão masculinizada, porque não? As mulheres também disputarem e serem vitoriosas também no futebol feminino. Agora os times da Série A devem ter obrigatoriamente equipes femininas. Temos uma felicidade muito grande de poder agora contar com as talentosas jogadoras e, sem dúvida nenhuma, vai ser um projeto que nós temos certeza que vai ser de uma grandeza excepcional para o nosso estado. E o supervisor do futebol feminino já avisa que vai cobrar desempenho. Nós pensamos, a comissão Tegra, essas meninas pensam, que também vai visar um campeonato brasileiro e fazer o nome, que vai vir a cobrança, fazendo as exigências de acordo com o resultado de campo. E essas guerreiras aqui sabem disso. Caixeta, jogadora de meio campo, há seis anos pela equipe, diz estar vivendo um sonho. Toda menina sonha em representar o time grande, ainda mais se tratando de Goiás. E essa parceria com Goiás Universo, para a gente, foi fundamental. É um sonho realizado.